É verdade, rapazes, meninas, estamos a começar mais um dia. O vlog de hoje promete. Tanto fiquem até ao final e deixem já o vosso like. Vamos só começar o dia com a nossa rotina. E aí, mano, este ovo é enorme. Está tipo ovo de avestruz. Não se desperdiça a nada. Bora lá. Estes são os ovos que adquirimos ontem, na Quinta, aqui no Dubai. Pedrinho afastado do Dubai, 30, 40 minutos de distância. Se ouviram o vídeo, vejam. Ontem conseguimos arranjar leite cru e ovos da Quinta. Sem mais demoras. Um. Mano, estou a ficar bom nisto, rapaz, come on. Nem penso muito. Mano, dois é o meu limite para já. Quero que amanhã passe a ser três. Sério, eu vou imitar, 100%. O nosso veículo, hoje temos um veículo diferente, que é um veículo para andar no deserto. O que é isso? Desconfortável? Não, não é mesmo, mano. Não gosto muito deste capacete, na verdade. Você não tem um veículo? Desculpe? Você não tem um veículo? Está a ser muito veículo. Portanto, ele conseguiu escolher os piores capacetes para mim e para o nomeiro. O nomeiro está tranquilo. Agora eu tenho a cama bocadas a ideia, mano. Este capacete é horrível. Estás a brincar. E acho que o gajo está a fazer de propósito, não é? Só pode. Está na altura de vos falar sobre o parceiro do nosso vídeo, que é a Sol Verde. Onde com o código window vocês têm o dobro do vosso depósito, até 100€, mais 25 spines grátis. Mais 25 spines grátis ainda no vosso primeiro depósito. Ou seja, ao total são 50 spines grátis com o código window. Para quem não sabe, spines são jogadas grátis em slots. Para além disso, até dia 3 de setembro, qualquer depósito acima de 25€ ganha entre 5, 10 ou 20€, completamente grátis, todas as semanas. Até dia 3. No total, podes receber até 100€ em bónus, dividido por 5 semanas. Portanto, aproveita. O link está no comentário afixado. Use o código window para duplicares o depósito e teres acesso a todas estas promoções. Vamos continuar com o vídeo. Estás jogando na cabeça, meu. Esse gajo é um cabeçudo. Portanto, claramente, vamos andar de moto 4. Vai ser a primeira atividade do dia. Chegámos ao deserto, fizemos uma hora e tal de caminho até aqui. Toda a gente veio praticamente a dormir no carro. E nós hoje vamos fazer moto 4 durante meia hora. Nós vamos andar de jeep no deserto. Pode virar o jeep, portanto, vai ser uma atividade relativamente perigosa. Vamos andar de camelo, fazer sandboard, que eu nunca fiz na vida. É tipo snowboard, mas na areia. Sandboard, get it? O pessoal já está a andar por aqui, pelo deserto. A última vez que andámos de moto 4, como sabem, foi em Cabo Verde e corrou mal. Ficámos perdidos, estragámos a moto. Espero que isto desta vez não aconteça. Cada um vai ter a sua. O Rafa vai na dele, eu vou na minha. Vamos ver se conseguimos uma boa logística de gravação. Enjoy. Vamos andar de moto 4. Mais um dia, mais um veículo. Este canal, lentamente, somos nós a conduzir diversos veículos e a viajar. Ter gavos lentos à minha frente é sempre frustrante. Desta vez não vale virar a moto, mano. Vai lá. A boa notícia é que aqui não há oásis nem há água. Portanto, é difícil estragar as motos. Ah, vamos tirar uma foto. Aqui estão-me sempre a tentar impingir uma venda nova. Cinco minutos e o Rafa já tinha atolado a moto. O homem não consegue estar quieto. Outra vez. Não podes ir para aí, Rafa, ainda não percebeste. O homem tem sempre de ter algum problema com as motas. Foi abaixo agora, mano. Foi abaixo a moto. Rafa, não consegues não estragar uma moto, mano. Não dá. Não dá para não estragares uma moto. Sorry, brother. He always messes up the bikes. Também muito vela, mano. É desta? É desta? Já conduzi com uma mão, uma motocard, não é propriamente fácil. Bom, foi interessante. Fale sempre a pena andar na motocard. Numero, a provar que não consegue estacionar nenhum veículo. Curtiste? Chacos, mano. Não me deixam fazer nada. Estou a acelerar, tenho que andar devagar. Não gostaste, overall, não gostaste. Mano, é tipo andar. Olha, gostei mais um Cabo Verde. Foi muito mais fixe. Andámos à vontade. Partir motos, estragar motos. Não, não é isso, mano. Percorrer o meio onde não temos rede. Andas à vontade aqui. Isto é tipo andar de moto d'água em circuito, a volta das boias. Onde é andar de moto d'água em circuito, acabem com isso. Saímos das motos e estamos diretos na tour de jeep. Vamos andar com o jeep pelas dunas. Rafa, eu genuinamente acho que aqui atrás, se acontecerá uma cena, morremos, está vendo? Eu sei que temos isto. Acho que ele ligou o bluetooth para pôr este som. Ai, mano. Vamos virar. Esse gajo está muito habituado a fazer isto. Está muito à vontade. Nós já tínhamos feito isto uma vez. Ai, abrou-se. Olha, ainda parto o vidro com a câmera. Já tínhamos feito isto uma vez. Gostava que a câmera captasse o que nós estamos a fazer aí, exatamente. Ou se não conseguem acender o que nós estamos a sentir. Olha outro, olha outro. Olha a dona, olha. What the fuck? O Rafa era até em pânico. Ainda quero aproveitar o do baio. Eu ouvi como é que ia testar. Aparece. Está um bocado suado, homens. Aqui está o outro, a moca deles é esta mesmo. Olha o outro, temos mais dois. Portanto, depois de termos feito todas estas dunas, chegámos à zona do sandboard. Acho que isto são mesmo pranchas de snowboard, mas vamos andar na areia. Já fizeste, não é, Número? Já. Já, sei que o nomeiro já fez isto. Nunca fizeste na vida. Espero que não seja muito diferente de snowboard. O nomeiro já desceu. Rafa, nunca te vi a falhar isto. Nunca fiz isto, também. Meu Deus, eu subi a montanha. É o quê? É calmo, pensei que era difícil mais rápido. Foi fixe, não caiu. Vamos fazer isto pela primeira vez, parece relativamente tranquilo. É calminho, Rafa. Acho que eu não caio? Do same thing as eu explico, ok? To them. Pente o seu dedo e não jumpa, ok? Bora. Vai dar certo. Estou chateado, mano. Como é que eu caí? O homem. O homem acha que está nas ondas. O Rafa já acha que está no mar, bro. E a razão, a pior parte é mesmo subir. Subir na areia é o melhor workout. Fizemos o cardio 2. Fizemos o treino de pernas. Esses malucos continuam a andar no meio do deserto, a tentar virar os carros. Sem uma realidade paralela. Parámos agora no meio do deserto. Fechou os pneus. Para andar na areia assim, vocês têm que esvaziar os pneus do carro. É que ele tem esta aderência toda. E agora que saímos, ele vem aos seus pneus. E vamos até ao campo onde vamos jantar, ver umas danças, ver camelos. Possivelmente andar de camelos. Nós já andámos há uns anos. O pessoal ainda não experimentou. Nós que ainda vamos andar de camelos, não é tempo. Portanto, eu estou a tentar dar review o meu vídeo. O Mendes acabou de agregar. Estás filmando? E mesmo assim o nosso cometor achou que era boa ideia neste momento fazer umas dunas. Antes de chegarmos aos cametos, gasta-se mesmo a cagar. Portanto, chegámos no meio do deserto, ao nosso acampamento do deserto. Esta parte acho que vai ser a melhor parte. Porque vamos comer. Eu não como há umas boas horas. Hoje saímos de casa só com dois ovos no estômago. Tudo bem que pelo menos não creguei. Senti-me bem o dia inteiro. Fazer estas atividades. Ao sol podemos considerar que estes ovos crujos foram o melhor alimento. Está anoitecer, entretanto. Parece super bonito. Está bem iluminado. Temos camelos. Aos quais podemos dar comida. Ei, eu lindão. Eu lindão. Meus camelos. Eu não sei se vai dar para andar, mas de camelos. O gajo está sempre a dizer que nós estamos atrasados, como estamos em filmagens. E ele estava a nossa espera e só cagou. Já vimos ver os camelos outra vez. Rafa, queres dar comida aos camelos? Estou muito bem aqui. Isto está extremamente bem decorado. Isto é um campo enorme, eu já os perdi. Não sei onde é que estão no meio, não sei onde é que está o nosso guia. É que o nosso guia já se está a cagar. Ele quer que nós nos despachemos a toda hora. Já os vi. Olha essa fonte, pesada. Eu acho que vamos assistir a um espetáculo de dança aqui no meio, que for parecido com o que nós já fizemos. Portanto, temos homens de saia a dar todo um show. Eu não sei porquê, mas toda a gente aqui está a comer menos nós. Ou já comeu. Não sei se chegámos atrasados ou não. Primeiro, não está a gostar desta performance. Rafa, está tipo um local. Portanto, vamos agora descalços, fazer um bocadinho de grounding, enquanto vamos ficar o nosso jantar. Viver aqui um bocadinho como os nossos antepassados, excepto que a comida foi toda cozinhada para nós. Eles dizem que a comida vai ser toda multicultural, portanto, temos vários tipos de refeições aqui, de várias culturas diferentes. Sabem que a minha pergunta para eles vai ser o que é que tem óleo e o que é que não tem? O terceiro é o Emirati. De aqui você pode pegar barbecue, frio fresco e matéria. É um tipo de frio e carne de carne, cozido na terra. Então, seguem o meu colega lá. Você pega a sua mesa e faz o seu rosto e gostam. Vamos lá. Vamos lá. Onde está a ponte? Portanto, nós temos três tipos de cozinha. Cozinha Emirati, cozinha marroquina e cozinha árabe. Não percebem qual era a diferença, vi todas, mas nós viemos só buscar churrasco e arroz. Estão feitas as nossas escolhas, o resto tem tudo bem molhos ali e eles não fazem ideia o que é que leva, portanto. Yes, one of each. Portanto, este é o nosso prato. Chicken, lamb e mais chicken. Este é o tipo de carne que servem. O nomeiro descobriu aqui almôndegas na cozinha árabe. Subrumar não é uma cozinha árabe, é top. Gosto muito. Uma almôndega depois do Greg, vai saber bem ou não, Mendes? Esse, esse, esse. É o bonitão. Portanto, isto são vegetais que estão cheios de arroz por dentro. Vamos experimentar. O Rafa estava assim, mano, se calhar pousamos estes pratos e vimos buscar mais pratos. Rafa, mano, eles disseram que tens refil às vezes se tu quiseres. Posso pegar 10 pratos, tranquilo. O Rafa já estava bem preocupado, já quer tipo 3 pratos. Estou a ver aqui boa da gente, não estou a ver sempre tanta comida. Para experimentar estas almôndegas. Cozinha árabe. É tipo queijo, sabe-me a queijo. Frango Emirati, tudo ótimo. E tudo o que vinha no barbecue, bastante standard, não leva a nada. Vamos comer bem hoje. Portanto, descobrimos agora. Há aqui uma banquinha, consumos naturais. Claro que eu tive de ir buscar a minha água de coco. Chegou o nosso coco. Está geladinho, ótimo aspecto. É ótimo, meu Deus. Exatamente o que estávamos a precisar agora. O coco hidrata muito. É como estivemos a tarde toda no dessert. É importante hidratar. Ao menos ele leva os meus ensinamentos a sério e aplica-os na vida real. Muito bem, Numae. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso, Numae. Estou orgulhoso, Numae. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Daqui a dois meses estão a ver o Numaeiro a comer ovos cruz também. Não se preocupem. O Rafa odeia a água de coco, mas dá-lhe o teu predícto. Por que é que eu odeio a água de coco, mano? Inventaste agora? Ok, o Inno inventou agora que eu odeia a água de coco. Maravilhoso. É bom, hein. Buscar mais uma água de coco. Entretanto, vamos buscar fruta. Estamos bem. Um bom final de noite. Agora que fui comprar o coco, o Homem do Coco, perguntou, are you vlogger? E eu, yeah, I subscribe and I give you the biggest coconut. E ele deu-me o maior. Canta tropa. Shout out, Homem do Coco. Bom, chegou a hora de nos despedirmos deste acampamento. Houve todo um show, mas não ficava nada de jeito na cama, por tendência que eu filmámos. Está na hora também de me despedir do meu coco, que já não tem nada. Vou pousá-lo, tipo, aqui no poço. Foi um bom coco. Para quem não sabe, eu acho que já disse no canal, mas a água de coco tem eletrólitos naturalmente presentes na água do coco. Portanto, é uma bebida que vai refrescar muito mais do que uma água normal. E por isso é que eu bebo bastante água de coco. Quando é do coco é muito melhor, porque não tem qualquer pasteurização nem nada. Mas há por aí águas de coco extremamente boas para vocês comprarem. Orgânicas também, que eu costumo comprar. Mas foi incrível aqui no meio do deserto encontrarmos água de coco. Estávamos completamente desidratados e soube pela vida. Bom, o nosso guia disse que nós vamos andar de camelo agora. Eu não sei se ele está a falar a sério ou não, porque já é de noite e nós chegámos atrasados. Mas vamos ver, eu vou fazer-lhe pressão. Vocês não sabem, mas este senhor é o nosso guia. E ele é capaz de ser o guia que está mais farto de nós, que há uma vez vim. Nossa família. Portanto, vamos mesmo andar de camelo. Este é o nosso. Ih, o gajo já está a fazer barulho. This is welcome. I don't know if it's welcome. He's vegetarian? Me, I'm not vegetarian. He probably doesn't like me. Ele está a dizer que Camelo é vegetariano. Camelo, eu devia-te pôr a comer carne, boy. Ele é muito grande. Vocês não viram, mas ele há pouco deu-me assim a... Oh, eu sinto a respiração dele. O gajo tem a respiração mesmo quente. Eles são deitados. Prontinhos para nós. Por acaso, da última vez que eu andei nisto. Ai, ai, ai. Da última vez que eu andei de camelo, por acaso, o camelo magoou-me. O gajo levantou-se quando eu me ia sentar. Rafa, será que o teu me quer morder? Ele tinha medo de ir sozinho, então teve que ir com a Maria. Mas é interessante porque eu magoei-me da última vez que andei nisto. Porque o camelo levantou-se quando eu me ia sentar. Não sei se lembrou-me desse vídeo. Este gajo aqui à frente está a fazer um barulho como quem está mesmo chateado. Ele está a odiar, já. Houve isto e espero que se ouça na câmera. Mas bem, overall, é um passeiozinho de camelo. Isto é muito mais calmo do que um cavalo. Se bem que eu nunca andei a galope de camelo. Nem sei se dá para andar. Brother, do they run? The camels? Like horses or no? They are usually calm. Portanto, cá está a dizer que eles são bem calmos. Que nem correm como os cavalos. Há corrida de camelos? Há corrida de camelos? Mas a Rafa, nunca ouvi falar em corrida de camelos. Só aproveitar esta viagem. Bem, foi uma boa experiência. Adeus camelos. Adeus acampamento. Vamos voltar para o hotel. Temos que meter o vídeo de ontem, que vocês já viram. Bag? Ah. Bem, Rafa, já se esquecia da mala. Queres dar presentes para os camelos, não é Rafa? Eu percebo. É preciso levar um camelos para casa. Imagina. Eu acho que temos mais este fascínio porque eles estão mesmo longe de nós. Estás a ver? Porque imagina, um cavalo é melhor do que um camelo em tudo. Porquê que um cavalo não é melhor do que um camelo? Não estou a dizer que seja melhor, mano. Eu gostava de ter todos os animais. Ok, o Rafa tem esta utopia de que consegue ter todos os animais do mundo. Mas é, Rafa, tenho a certeza que ias adorar se fôssemos à casa daquele... Ele não é um sheik, é um empresário, mas praticamente um sheik daquela casa onde eu fui há uns anos. A maioria do pessoal conhecido no mundo já passou por lá. Na altura ele fez-me um convite para ir lá, mas ele não me segue no início. Eu posso lhe mandar mensagem e ver se podemos ir lá à casa dele, ver os animais dele desde passar. Curtia, boia, tive de dar festinhas num leão. Mas gasta em leões, tigres, girafas, sei lá, camelos deve ter. Todo o tipo de animais, vou ver se conseguimos ir lá também. Bom, chegamos ao final de mais um dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, super importante para nos usarem com o algoritmo. Inscreva-se se não estão inscritos, metade do pessoal que está a ver os vídeos não está inscrito. É uma falta de respeito enorme, pessoal, não custa nada de clicar no botão. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Amanhã temos outro, depois amanhã temos outro. E o resto do mês vamos ter vídeos, portanto, portem-se bem. Não percam nenhum vídeo. Até amanhã. Mano, esse gato está tão tranquilo no meio da areia que um gajo passa a ser-lhe por cima na boa. Ele nem se mexe, olha, olha para ele. Olha, ele não se mexe. Gato, eu posso andar aqui à tua volta e tu não te mexes, mano. Qual é a tua cena? Gato, não tens medo? Ah, só vimos aí que mudava o animal.